Música 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 Eu tô no quadrado aí, velho. O cara ali, mano, agora anda. Tô escondido, mano. Vele, vele. Matei um, matei a Spike, guys. Eu tô escondido. Mano, posso ver como se nos... Agora sim, mano. Eu tô escondido. Mais um, mais um. Caralho, estamos quatro aí. Meu Deus. Posso dar uma entre aqui, guys. Matei. Vamos ver, mano. Vamos ver, mano. Vamos ver, mano. Vamos ver, mano. Só vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tente aqui, mano. Tá ali, tá ali, relaxa. Tá preso aqui. Morreu. Puxou o long C. Long C de arma. Morreu. Nossa senhora. WTF guys? Tem na boca da garage. Oh, enemy down. Tem spot pra parar. Revealing area. Found target. Um enemy. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, aqui cara. Ele tem de pote 15 Chama! Chama! Chama, romanito! waking up Ol Oh, ok Eu não quero mais. Eu não quero mais. Ele vai vir. Quem é? Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Não tem o brilho Ah! Não tem o brilho Não tem o brilho Tem uma câmera ali mano Não tem o brilho Não tem o brilho Não tem o brilho Não tem o brilho Espera, espera Tudo ultimo mano, tudo ultimo Posso soltar aqui, vamos? Vamos? Vamos, vamos Caralho, caralho como é? O que é isso? Um inimigo mais 1 seta Chama! Chama Aqui! Ocha Me, 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 me Teve Não, não dá nada, não dá nada Não, não, espinhei muito no ultimo, mano. Sua espada! Me espada, tio! Me espada! Eu sou o cazador! Eu sou o cazador! Vou dronar, mano. Você está dronando. Ai, pai! Ai, meu Deus! Você está aqui, mano. Vai, 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 dronando. Para cima? Você está aqui, mano. Vamos, vamos! Não há mais! Eu sou o cazador, mano. Mata-lhe, mata-lhe! Um inimigo ainda. Tem um inimigo ainda. Não tem um inimigo ainda. Nossa, chama, chama, chama manito Obrigado, obrigado Será que pode subir ali? Só como se, é um cara de hooka Cuidado, hooka, mano Vamos Vale, cara Da cara no, da cara no Dale Caralho, olha essa porra, nossa que legal Caralho, caralho Caralho, que legal Caralho Esmagou o último inseto Chama Boa, 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 boa Dá dragão ai mano Você vença Tô cego Porta um, porta um Tá fechado, tá fechado Não sai ninguém, mano Tá aqui na boca Esses caras são muito chatos, mano Sério mesmo, são muito chatos Caralho, tem ninguém? Obrigado, Otaku Menos 7 e 5 Menos 7 e 5 Ah, errouxou tudo ainda Tem L 2 L, 2 L 105 no bridge, 105, 105, 105 Uma bala, uma bala Nossa senhora Boa Tchau